Como democratizar o acesso ao ensino superior? O programa UFG Inclui visa aumentar o número de alunos oriundos de escolas públicas nos cursos de graduação da UFG. No processo seletivo, de que forma que esse programa funciona? Ele faz uma ação na primeira etapa do processo seletivo para aqueles candidatos que optaram por concorrer no vestibular da UFG pelo programa UFG Inclui. E abrindo um parênteses aí, esses candidatos que optam por participar do programa precisam ser candidatos oriundos de escola pública. Indígenas e negros quilombolas também são contemplados pelo programa de acordo com a demanda desses grupos. Os candidatos que concorrem pelo programa UFG Inclui, eles precisam passar pelos mesmos critérios que os demais candidatos. Então eles precisam, o mérito, na verdade, fica preservado na realização do programa UFG Inclui no processo seletivo. O UFG Inclui é a UFG promovendo a inclusão social.